Viva Memória com Durango Duarte Bem-vindos ao Viva Memória. Nossa convidada de hoje é Bete Azizi, advogada e amazonense, com muitas histórias para contar. Bete, um prazer em tê-la aqui no nosso décimo programa. E como segunda mulher dessa sequência. Bete, todos os entrevistados, invariavelmente, eu não deixo de perguntar ou não me permito falar sobre a infância, as primeiras impressões. Você veio do interior do estado, nasceu em Manacapuru, morou algum tempo em Coari, mas vinha tirar as férias em Manaus de vez em quando. Eu queria que falasse dessa tua vida, dos teus pais, da ascendência árabe e me contasse um pouco sobre isso. Bom, primeiro eu quero te parabenizar pela qualidade e pelo nível do teu programa, resgatando através dos depoimentos das pessoas que têm vindo aqui e que eu, como não sou de dormir muito cedo, tenho assistido quase todos. Porque são exatamente as pessoas que fazem o resgate de toda a história de uma cidade, de um povo e de uma vida. Todos nós somos portadores de uma história de vida. E na nossa história de vida, a gente carrega a história de todo um povo. Por exemplo, eu não posso deixar de falar da minha origem, da minha origem genética. Eu sou descendente de árabe, de pai, mãe, parteira e vizinhança. Por quê? Porque meus pais eram árabes, meus avós árabes, meus bisavós árabes, quer dizer, eu nasci geograficamente na região amazônica. E até agradeço a Deus por isso. Mas eu gostaria mesmo, eu digo com toda a sinceridade, de ter podido, de ter nascido e poder, e ter vivido aonde tudo começou. Aonde começou a origem da nossa etnia. Mas o processo de vida, ele é muito rápido. De todas as, de todas as, em todas as civilizações, isso acontece. E você sabe que, aliás, eu vou fazer um parênteses que é para te dizer, que eu, quando te conheci bem rapazinho aqui, eu sabia que tu ias ter, que tu ias fazer um trabalho muito bonito. Porque tu sempre foste muito curioso, sempre foste muito cri-cri, tu sempre procuravas saber das coisas. E é assim que a gente descobre as coisas, transmite, ensina e mostra. Quer dizer, você, na verdade, você está aqui como um agente transmissor dos conhecimentos que te passam e que você se sente na obrigação de passar para quem assiste o teu programa. E todo mundo deveria fazer isso. Eu já não aguento mais ver programa mostrando calçado, mostrando roupa, mostrando comida, mostrando, sabe? Mostrando festinha e não sei mais o que. Isso não traduz, digamos assim, isso não traduz a personalidade de um povo. Isso não traduz a história de nenhuma sociedade. Bom, então, depois de te parabenizar, eu quero te dizer o seguinte, que eu nasci em Manacapuru, passei parte da minha infância em Quari, porque minha mãe paria todo ano e não dava conta. E a minha avó, como ela tinha chegado aqui no Amazonas, já viúva, porque o meu avô veio, pai dela veio, aliás, o marido veio, fez o seu trabalho de imigrante, como todos fazem, lutou muito, conseguiu alguns recursos, aliás, conseguiu bons recursos, mas aí, lamentavelmente, ele adquiriu tuberculose, naquela época era muito fácil. E aí ele quis morrer na terra dele, que era o Líbano, que minha avó era síria e ele era libanês. Agora, olha a história, como é interessante. A cidade dele é Zarli, que fica na fronteira da Síria, de uma cidade, um vilarejo chamado Ayo, que hoje até mudou de nome. Pois bem, meu avô, que era de uma família mais ilustre, e a minha avó de uma família de camponeses, o meu avô tinha uma caravana de camelos que ia comerciar, que saía pelas estradas comerciando. E como da cidade dele para a cidade onde vivia a minha avó, com os pais, com os parentes, era muito próximo, a minha avó era uma morena, os sírios são muito morenos, os libaneses são mais claros. E aí a minha avó e o meu avô começaram a namorar, não sei se em cima do camelo ou se embaixo do camelo, a verdade é que se casaram e vieram embora. Aliás, nasceram um monte de filhos e vieram embora. E quando chegou aqui, que aconteceu essa fatalidade, ele quis voltar para a terra dele porque queria morrer na terra dele. Eles saíram daqui antes da Primeira Guerra Mundial e só puderam retornar bem depois por uma questão de segurança. E aí eles trouxeram a filha, a minha avó veio como viúva, não tinha 40 anos ainda, não sabia uma palavra em português, tinha um punhado de moedas que meu avô, que ela conseguiu vender porque o meu avô levou muito dinheiro para lá. Mas com a doença e não podendo trabalhar isso, eles gastaram muito dinheiro. Mas o que sobrou ela trouxe. E com esses filhos todos, ela, para mim, representa a mulher guerreira. Como foi a minha mãe e eu acho que eu fui um pouquinho. Bom, e a minha infância, por que foi em Quari? Porque o árabe ou ele se situava na cidade para poder sobreviver, andando de porta em porta e vendendo tudo num tabuleiro, como a gente chama, que tinha aquele tripé que apoiava, eles usavam uma tábuazinha que fazia assim quando chegava na porta. E esse barulho, tec, 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 apelidaram eles. Quer dizer, você observa que a discriminação era tanto em relação aos imigrantes, principalmente aos imigrantes que vinham de mais longe e de civilizações mais desconhecidas, como os árabes, os asiáticos, de um modo geral, logo encontraram um apelido pejorativo de tec, tec. Quer dizer, é como se fosse hoje um camelô andando com uma sacola numa porta oferecendo. Porque eles vendiam desde o corte, que é o tecido, para fazer vestido, até a agulha, o pente. Aí, tudo que tu podes imaginar tinha naquele tabuleiro. Às vezes, eles eram jovens, se encantavam com as filhas dos chamados brasileiros, natos, que tinham uma certa discriminação com os povos que começavam a emigrar para o Brasil. E aí eles acabavam, às vezes, se encantando e começou a miscigenação. Bem, mas eu fui para Aquari porque a minha mãe, como eu te disse, paria... Um atrás do outro? Não, dois no ano. Eu nasci em janeiro e a minha irmã nasceu em novembro do mesmo ano. E a gente diz que a gente é quase gêmea. Então, a minha mãe me manda para Aquari, e porque a minha avó, a minha avó, como boa descendente de Fenice, pegou os filhos todos e levou para Aquari. E lá eles foram começar a trabalhar nos rios, como o meu avô, pai do meu pai, já fazia também. Em barco a remo, barco a volga. Por isso que eles tinham os bíceps muito, muito grandes. Depois começa a melhorar de vida. Aí os ingleses, depois da Segunda Guerra, começaram a vender aquelas sucatas de ferro. E aí vem a época dos vapores, que eram movidos à caldeira, que era movida a lenha. Aí meu avô entrou também nessa história. Teve várias, chamavam de lanchas. E a mais famosa delas foi a Ituí. A Ituí foi a chamada Estrela do Solimões, porque era uma lancha muito bonitinha, muito bonita. E eu, com dois, três anos de idade, já corria pelo convés da Ituí, para cima e para baixo, descendo e subindo o rio Solimões. E comecei a andar num quarto, lá em Manacapuru, onde meu pai já armazenava aqueles fardos de juta. Então, quando me perguntavam... Eu fui uma pessoa, não porque fosse polêmica ou porque fosse muito corajosa, mas eu fui uma pessoa muito machucada pela classe política. E aí me perguntavam, mas como é que tu aguentas tanto desaforo, tantos maus-tratos, aí eu dizia, olha, eu consegui aprender a andar, eu consegui aprender a subir e descer em fardos enormes de juta, com menos de um ano. Como é que eu não ia enfrentar umas porcarias dessas? Era uma comparação eufêmica, uma analogia. Mas é verdade isso. Eu nasci em Manacapuru e, ao lado, tinha um quarto onde o papai armazenava juta. Bem, com sete anos, eu vim embora para Manaus. Primeira lembrança da cidade, o que tu lembra? Cúpula do teatro, porto... Não, nada, nada, nada. Eu cheguei numa época de chuva, portanto deveria ser janeiro, com a minha avó, com uma maleta, descendo no carro do porto. Eu me lembro como se fosse hoje ela pegando um carro velho, preto, que devia ser os táxis da época. E fui direto para a casa que o meu pai já tinha construído na Praça dos Remédios, que era a Cidadela dos Árabes. Todos eles moravam no mesmo lugar, como uma espécie, assim, de... formando uma cidadela para que eles pudessem se autodefender, como uma espécie, assim, de... como se estando todos juntos, eles tivessem mais força para reagir à discriminação que eles sofriam muito. Então, eu da minha casa, que era na Praça dos Remédios, aí eu me lembro da Praça dos Remédios, da gente brincando ali, como era a época de chuva, devia ser janeiro. E no dia 1º de março, eu entrava no Colégio Auxiliadora com 7 anos de idade, como interna. Então, eu não conhecia a cidade. Eu fui conhecer a cidade nas primeiras férias de julho. Aí a minha curiosidade me exigia de saber, mas aonde eu estou? Em que cidade eu estou morando? Por que que eu vim da selva, do rio, e agora eu estou numa cidade que tem bonde, que tem casas? Porque a minha mãe, como o meu pai já tinha algum recurso, ela internava os filhos, principalmente as filhas, que eram mais velhas, para ela poder dar conta de criar o resto. Então, era assim, eu fui aqui mais tempo, fiquei interna, mas eu só conhecia a cidade nas férias. Aí, nas férias, eu... Bom, Manaus terminava aqui em Flores, aonde ficava a chapada sírio-libanesa, porque o bonde de Flores era o ponto final dele, era em frente à chapada, mas era tudo mato. Porque a cidade urbana terminava na bola da João Coelho. Exatamente. Então, era isso que eu... Foi isso que eu comecei a ver. Mas quando eu deixei de ser interna, quando eu saí do internato... Bom, eu nunca fui uma criança quieta, e nunca fui uma adolescente acomodada, e nunca fui uma jovem que não fosse rebelde. Conclusão. Quando eu terminei o primeiro grau no Colégio Auxiliadora, eu fui para São Paulo ser interna no segundo melhor colégio de São Paulo, que meu pai tinha como norma, como filosofia de vida, dar o melhor para os filhos, gastar tudo o que ele tivesse. Todos os meus irmãos estudaram fora de Manaus pela qualidade do ensino, porque ele queria que os filhos aprimorassem os seus conhecimentos, não tivessem que trabalhar desde os 10 anos atrás de um balcão, ou ajudando o pai a remar um batelão. Então, ele fez de tudo para dar o melhor para a gente. E eu fui a primeira a sair. E fui para o Colégio Santo Inês. Podemos falar isso no segundo bloco? Pode. Daqui a pouco, nós voltamos com o Bete Azizi no segundo bloco, falando da sua história de vida. Já estaremos de volta daqui a pouco. Conjunto Morada do Sol De volta com a nossa entrevistada de hoje, Bete Azizi. Bete, no bloco anterior, a sua ida para São Paulo, para o Colégio Santo Inês. Mas você fica um tempo lá e retorna para fazer vestibular em Manaus. Anos depois. Me parece que havia uma pressão da família para fazer medicina, mas você ingressa na carreira jurídica. Meu pai, queria porque queria que eu fosse médica, mas eu tinha horror a injeção. Quando era a época de vacina, eu me escondia debaixo da cama. Então, aí eu senti que não era essa a minha praia. E fiz tudo para perder o prazo da inscrição do vestibular de medicina em São Paulo. Tudo calculado. Aí o papai disse, volta. A minha irmã já tinha ido para São Paulo também para estudar em São Paulo. Meu pai, muito chateado, disse, volta todo mundo para Manaus. Quando eu chego aqui, qual é a faculdade que tem? Faculdade de Direito. Aí, eu, assim, eu não sei, nunca passou pela minha cabeça de fazer direito, de fazer isso, de fazer aquilo. Agora, eu sempre fui uma pessoa, assim, eu sempre tive uma personalidade, assim, muito fácil de me comunicar com o público. e eu acho que estava aí o genes da carreira jurídica. Porque, como só tinha a faculdade de direito, eu encontro com um amigo meu de infância, e disse, olha, por que eu vou me inscrever para fazer vestibular, para fazer o curso de direito? tu não queres fazer? Aí, eu disse, menino, eu tenho que fazer qualquer coisa, senão meu pai me mata. Aí, nós fomos juntos fazer, eu me inscrevi, não tinha cursinho, não tinha nada, mas eu tinha feito um curso tão fantástico, um segundo grau tão aprimorado. Aí, entrei de sola. Olha, eu era tão boa em latim que eu só perdi na nota, porque na prova, entrava o latim. Aliás, quem não sabe latim, não sabe português, né? Eu só perdi para o padre, que tinha um padre fazendo vestibular. Lembra do nome dele? Era um primo meu, o professor Jorge Caran, que ele tinha sido padre, seminarista, e deixou, claro, seminarista sabia latim de cor e salteado. Eu só perdi para ele na nota de latim. Bom, terminou o curso de direito... Se forma nova, com 20 e poucos anos, 23 anos. Sim, com 23 anos. Aí, bom... O que você faz aí depois? Durante o curso, teve o namoro, né? Com o cara que eu não podia namorar, porque naquela época não tinha divórcio, só tinha desquite, e uma menina, filha de árabe, morando numa cidadela, né? Mulher, namorar um cara desquitado, eu fui logo carimbada. Pá! Era carimbo pelo corpo todo. Não queriam que eu frequentasse o clube dos árabes, não me... E era uma... Mas foi um tormento. Isso durante o curso de direito todo e mais adiante. A verdade é a seguinte, quando eu terminei o curso de direito, eu estava... Eu fui ao Tribunal de Justiça para regularizar a minha situação na Ordem dos Advogados, que funcionava numa sala lá. O presidente da Ordem dos Advogados da época era o doutor Martins, que era sócio do professor José Lindoso, que eles eram advogados também, que foi o melhor professor que nós tivemos. Ele, São Mel Benchimol, mas o Lindoso era uma pessoa que não era só professor, ele se interava muito, ele participava muito da vida da gente. E eu peguei muito o ralho dele por causa desse bendito namoro. Entendeu? Que ele achava que isso ia me prejudicar e não sei mais o quê. Mas a verdade é que quando a gente é jovem, a gente tem tempo para tudo. Quanto menos tempo a gente tem, mais a gente faz, não é? E aí, eu estou lá e ouço alguém... Chega um juiz para mim, chamado Paulo Jacó. E diz assim, Tu não és a filha do Rafael Azize? Acabei de deixar lá 20, 30 livros que ele comprou. Eu disse, mas para que meu pai quer 30 livros? Para me ajudar. Você vê como era meu pai. Aí eu disse, bom, eu vou tentar ler o seu livro, né? Se for bom, eu vou dar de presente os outros, porque lá em casa não tem 30 pessoas que é para ler o seu livro. Aí ele me achou muito audaciosa e disse, vem cá. Me pegou pela mão e disse, tu não queres ser juíza? Porque o tribunal está nomeando juiz, substituto para as comarcas que não tem juiz, até se fazer concurso público. Isso já estava, o golpe militar já estava matando e esfolando um bocado de gente, né? Aí eu disse, juiz, ele disse, é, tu tem cara para isso. E aí disse, vamos lá na secretaria, vê aí quais são as comarcas que estão vagas. Adivinha qual era? Manacaburu. Manacaburu. Aí eu fui ser juíza, substituta lá, para aguardar o concurso. Não tinha nada o que fazer, não tinha nem... Não tinha estrutura nenhuma, na verdade. Não tinha luz, não tinha água. A gente tomava banho de cuia, com água do camburão. E não tinha luz. Eu estudava com lamparina, ou então com um lampiãozinho desse tamanho. Passava a noite estudando, porque eu disse, já que eu estou aqui, o meu sonho, agora o meu projeto de vida é ser juíza. Bom, no ano seguinte eles fizeram um concurso para juiz de direito e eu passei em primeiro lugar. Foi um auê que tu não faz uma ideia. Já existiam mulheres juízas no Amazonas antes de você? Não, a única que havia antes de mim, que fez concurso para juiz, mas não exerceu a magistratura, foi a doutora Silvia Pucu. O marido dela era o doutor Estéfano, que foi procurador jurídico, procurador da Assembleia. Olha só as coisas, né? A história vai se ligando, né? Os caminhos vão se cruzando. Quando eu fui presidente da Assembleia, o doutor Estéfano estava lá como procurador jurídico. E essa doutora Silvia Pucu, ela fez o concurso, mas nunca exerceu a magistratura, porque o interventor, o governador, sei lá como queira, Arthur Reis, sempre teve assim um trato muito especial por ela e chamou para o gabinete dele. Então, a primeira mulher a exercer a magistratura no Amazonas foi a boneca aqui. Mas você fica há poucos anos, né? E essa meninada que está aí, quer dizer, eu estou adorando ver que tem mulher juíza para tudo que é lado. Supremo, né? Não, mas principalmente juiz, porque tem que começar como juiz mesmo. E no Ministério Público também, porque a mulher tem um senso de responsabilidade maior, não porque ela seja melhor do que o homem e nem porque você tenha que ser adepta do machismo, que é para estar emitindo esse tipo de conceitos. É que a mulher é mais cuidadosa. Ela enxerga um cisco no olho de uma multidão. O homem não consegue fazer isso. E é muito natural, porque o homem é muito ambicioso. O homem nasceu para o poder. A mulher nasceu para conciliar. Aí é que vem a diferença. Por isso que eu estou adorando ver um monte de juízas aí, de promotoras, e chegando aos tribunais superiores. Bom, aí eu soube que ia haver um concurso para fazer especialização em direito na Universidade de Lisboa, em convênio com a Universidade de Paris. Aí eu disse, ah, essa eu não perco. Aí eu me inscrevi, e quando eu vejo, vem uma carta da Embaixada de Portugal dizendo que do Norte eu fui a única mulher escolhida. Aí eu fui pedir permissão ao tribunal para ir fazer esse ano. Se afastar por um determinado período, né? Se afastar. Eles disseram que não. E também não me promoviam para Manaus. E aí a macharada toda passava e ainda me gozava. Dizia, vai te preparando que tu vai envelhecer, que tu vai casar com esses cabocas aí, aqui da terra. Eu disse, não tem problema, eu espero. Só que um dia eu resolvi não esperar mais e com duas linhas eu pedi exoneração do cargo e fui-me embora para a Europa. Ficou um ano, dois anos? Fiquei um ano. Um ano. Quando eu voltei, abri o concurso para a Procuradoria Jurídica. Aí eu disse, peraí, PGE naquele tempo não se fazia concurso, entrava tudo pela janela. E do município só houve concurso porque era o Paulo Nery, o prefeito da cidade, ele era um homem assim, muito legalista, rigoroso e resolveu fazer concurso. Foi prefeito de Manaus entre 66 e 72. E aí eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Eu preciso ter uma aposentadoria, que eu não posso ficar assim, só estudando, estudando. Porque a verdade é a seguinte, esse tempo todo que eu passei no interior do Rango, eu adquiri uma cultura e um conhecimento muito grande. porque como eu não tinha nada o que fazer, a não ser estudar, para mim foi como se eu estivesse dentro de uma grande universidade, estudando de tudo, lendo de tudo, aprendendo inclusive línguas, porque eu tinha que ocupar o meu tempo em fazer as coisas, senão eu ia pirar. e aí eu... Você faz o concurso, eu faço o concurso, passei em primeiro lugar de novo, deu um rosto... Exerce, chega a exercer? Claro, porque aí eu faço, aí eu começo a escrever no jornal A Crítica, no mesmo período, se o Caldeirado me chamou para escrever, por quê? Só porque eu fiz uma crônica em homenagem, eu não me lembro a quem, é um amigo dele, e fui lá na redação pedir para publicar aquela crônica. Ele ficou tão apaixonado que mandou me chamar e disse você vai escrever no meu jornal. E aí eu fiquei... Qual era o nome da coluna? De Mãos Dadas, porque o slogan da crítica, Bete Aziz e de Mãos Dadas. E era uma coluna diária, bicho. Eu tinha que matar uma floresta inteira. É um leão, como chama no jornalismo, né? Uma floresta inteira, todos os dias. E era uma coluna política, em plena ditadura. Olha, eu, de vez em quando, tinha que ir lá para Ponta Negra, mela a dedo, vira para cá, vira para lá. Por que falou isso? Por que disse isso? Eles devem ter fotos minhas de todos os ângulos, sabe? Eles só não mandaram eu tirar a roupa, o resto eles fizeram tudo. pensavam aqui. Eu acho que eles queriam fazer algum exame de sangue para saber se eu tinha alguma doença, alguma coisa assim. A verdade é que o seu caldeirado, eu preciso prestar essa homenagem, nunca permitiu que eu fosse lá sozinha. apesar de eu ser advogada, ter sido juíza e procuradora, e eu era procuradora na época, eles sempre mandavam advogados me acompanhar. E eu nunca fiquei presa, porque como eu era muito conhecida, os milicos ficaram com muito medo de me prender, porque podia dar um... um atrito desnecessário, vamos chamar assim. Um pafafá, assim, meio a contragosto deles, né? E aí, como a Constituição permitia que você conciliasse o cargo, a função de procurador jurídico com o mandato eletivo, através do conhecimento... Como eu escrevia sobre política todos os dias, seria inevitável a minha... O ingresso. Exatamente. Eu chegar lá, né? Aí vem aquela tropa do MDB toda, enche a minha casa e já traz a ficha, eu já me filio, aí já crio o movimento jovem do MDB, o MDB Mulher no Amazonas, já me elejo vereadora, de vereadora me elejo deputada estadual, de deputada estadual, sou chamada para Brasília, em 1982, para... o doutor Olisse mandou me chamar e disse, olha, você é a única pessoa que tem condição de acalmar aquelas feras lá, porque eu preciso que o mestrinho seja candidato a governador. Eu despenquei. Eu despenquei na sala do doutor Olisse. Eu botei a mão, ele disse, não adianta. Às vezes, a gente tem que engolir alguns sapos para poder manter a Lagoa Pura. E nós precisamos derrubar essa ditadura. Eu disse, mas doutor Olisse, com mestrinho, ele disse, com mestrinho, porque as pesquisas mostram que ele tem chance de ganhar a eleição do candidato... Do candidato oficial. Do candidato oficial. Do PDS. Que apoiava o regime militar. Por sinal, foi um candidato à altura, hein? Ele se ouve muito bem, ele brigou bem, ele se saiu muito bem na campanha. Eu estou falando do Josué Filho. Olha que eu nunca fui do partido dele, então eu sou totalmente insuspeita para poder falar assim. A verdade é que o seu mestrinho um dia adentra a minha casa e é recebido pela minha mãe já para, depois de eu ter falado com o Olisse, cheguei aqui, quiseram me fritar, comer meu fígado, porque eu tinha dito que eu ia ver se conciliava a turma e quanto mais eu conversava, quanto mais eu reunia, mais eles brigavam. E um xingava o outro, a mãe do outro, pela imprensa. Era uma política sórdida. Até que um dia chega o mestrinho com a trupe dele, né? E aí veio conversar comigo e tal, e falou, olha, Bete, nós vamos caminhar juntos, e isso e aquilo. Ele já estava afiliado ao PMDB. Eu só fiz ratificar, porque eu era secretária do partido. Vamos contar essa história no próximo bloco? Vamos. Já, já estaremos de volta com Bete Azizi comentando sobre as eleições de 82. De volta com Bete Azizi. Bete, no bloco anterior você falava desse acordo que foi feito nacionalmente em prol da tentativa da derrubada do regime militar. E aqui no Amazonas, o acordo que os vários grupos que existiam no antigo MDB, porque o Gilberto vinha do PTB, do PP com o Tancredo, fazem a fusão nacional e unificam. Muito bem. Contra a vontade do Ulisses, né? Exatamente. O Ulisses só engoliu. Perfeito. Muito bem. Vamos para os fatos práticos. Você se elege vereador em 76, só para rebuscar a história. Agora, é colega de Josué Filho, que você é o mais votado, você é a terceira mais votada. Em 82, o parlamento, a Assembleia Legislativa se divide. Não, em 78, eu me elejo deputada estadual. O Josué é o mais votado pelo MDB. E o Josué é o mais votado pelo PDS. PDS. Aí, ocorre a eleição para o governo, em 82, é uma chapa completa, você elege de vereador a governador, você concorre à sua reeleição, se reelege deputado estadual, mestrinho, você dá posse ao mestrinho, porque os mandatos não eram iguais, o governador vinha a posse. Mas, antes de dar posse a ele, houve uma turumbamba, que foi a minha eleição para a Assembleia. E é isso que eu queria chegar. Tá bom. Que ele não queria, porque durante a campanha, ele fez um divisor de águas entre o grupo, entre o partido que o apoiava. Gilberto está aqui, voltou para ficar, nos braços do seu povo, no palácio vai entrar. Eu não conseguia dormir de noite, de tanto ouvir essa música. Aí começou a minha insônia. Menino, mas eu não aguentava mais. Foram meses e meses ouvindo essa merda, esse raio dessa música. E a gente, todo mundo tinha, eram não sei quantas fitas que mandaram fazer. Para botar nos carros sombrios. Para botar no carro de sombrio. Quem não pusesse... Não tinha ajuda. Não, não tinha ajuda não. Ele não ajudou ninguém, a não ser o grupo dele. Não estou dizendo que ele fez um divisor de água. Eu era, para variar, do lado que ele não gostava. E o lado que ele gostava era o lado que ele apoiava, que ele ajudava financeiramente. Porque não te esquece que ele trouxe, como aliado e patrocinador, e etc., e etc., o senhor de Carle. E o senhor de Carle foi um dos financiadores da campanha dele. Então, a única coisa dessa campanha que eu vi do mestrinho era as coisas que ele dava para a gente distribuir para o povo. Porque para mim, com o meu nome mesmo, não tinha nada. Só tinha do com dele. Aí, um dia, vieram me dar umas coisas do de Carle, camisetas do de Carle, não sei o quê. Eu digo, não, espera aí. Até o mestrinho, eu vou. Daqui para baixo? Não, daí para baixo, eu não vou. Bom, a gente se elege Mário Frota, o Arthur, o Arthur Virgílio, tudo contra a vontade dele. E o Mário Frota perde... Não, e o Mário Frota se elege também. Não, se elege, se elege. Não é se elege, se elege. Mas só que o de Carle teve uma votação. Félix Valois se elege, João Pedro se elege, o MDB elege 13 e o APDS Arena 11. Mas, olha, deixa eu te falar uma coisa. Desses nomes que tu estás falando aí, tem alguns aí que estavam todos sentados no colo do seu mestrinho, viu? Ok. E hoje são os grandes, são os salvadores da pátria. Eu nunca me sentei no colo dele. Sentei no colo de outros homens. Dele, não. Bom, e aí... Como é que tu vira presidente? Eu viro presidente pelo seguinte, como ele não gostava de mim, tinha horror a mim ele. e a outra... E a outra... Mas eu não sei por que ele não ia com a minha cara mesmo. E quando chega na hora de fazer a eleição da Assembleia, o PDS, que já era PDS, e o PMDB, que já era PMDB, não era mais MDB, porque houve um decreto da ditadura obrigando os partidos a ter P, P na frente, como se isso alterasse alguma coisa. O pessoal do PDS, sabe o que que faz? Chega na minha casa e diz assim, Bete, o mestrinho não te suporta. E tem uns caras do PMDB que estão até aqui com ele porque ele já escolheu o secretário, ele já escolheu o presidente da Assembleia, o porteiro da Assembleia, ele já escolheu quem é que vai servir o cafezinho, ele já escolheu tudo, tudo no poder legislativo, até a cor do prédio para pintar, ele já escolheu. E eu acho que a gente não pode ficar, a gente não pode aceitar isso, iniciar um processo democrático desse jeito, que diabo de democracia? Olha o pessoal que apoiava a ditadura, que diabo de democracia é essa? Eu digo, sim, daí, o que que eu tenho a ver com isso? Quer dizer, ter a ver eu tenho, mas por que o que é, por que esse papo? Não, porque nós viemos aqui te dizer que tu tens, que o PMDB está rachado e o PDS está inteiro e a nossa candidata é você. Aí eu despenquei de novo. Outra surpresa. eu disse, meu Deus do céu, agora é que a insônia aumenta. Bom, pois não é que eu vou toda bonitinha para a tarde da eleição, tudo certo de que o candidato do mestrinho ia ganhar a eleição, que era o deputado Francisco Queiroz, um homem de bem, diga, é bom que se faça essa reforma. Considerado sempre um bom parlamentar, né? Um bom parlamentar, um homem de bem, mas, mas estava muito assim, submisso, né, a orientação do, do governador. e a casa resolveu começar a ditadura antes do tempo, ou melhor, derrubar a ditadura antes do tempo. Menino, quando começa a sair os votos da urna, eu dei uma surra no candidato do mestrinho, eu caí num choro, meu irmão, porque, olha, foi a pior parte da minha vida, porque os puxa-sacos do mestrinho e que tinham usufruído não só durante a campanha, se elegeram com a ajuda dele e já tinham cargos já prometidos e acertados no governo dele, aí começaram a me vaiar, me chamar de traidora e o pessoal lá, lá, na, as galerias vibrando com a minha eleição, mas, e isso, mas, aquilo, enquanto o povo vibrava, os políticos puxa-sacos me vaiavam, foi uma tarde terrível, mas o mestrinho deve ter ficado sem dormir um bocado de tempo, olha, um bocado de tempo, mas você dá posse a ele, depois, e aí, eu sou a primeira mulher a presidir um legislativo na história do país, a Globo quis me entrevistar, mandou aqui me entrevistar, mas, eu não, eu não sei porque, eu não dei a entrevista, eles deram só a notícia, saiu na Veja, como se fosse assim, uma coisa, é isso que me irrita, quando a mulher tem, vence alguma, alguma, alguma batalha, uma pequena batalha, parece assim, que é uma, tem que ser manchete de jornal, totalmente inusitável, tinha que ser chamada de noticiário nacional, em cadeia nacional, não tinha que ser assim, nem lá, nem antes, e nem hoje, isso tem que ser visto, isso tem que ter, tem que ter uma conotação, como eu diria, comum, natural, por que que a mulher não pode ser presidente de assembleia, por que que a mulher não pode ser presidente de partido, a gente só era chamada para fazer bandeirinha para enfeitar os palanques. A Bete, eu tenho que interromper que o tempo é curto, eu sei que tem muita história. Eleição, eleição não, indicação do amazonino para prefeito pelo Gilberto, quase que ele perde, lembra dessa história? Lembro, e aí, o problema é o seguinte, outra, outra manifestação de que, porque foi uma imposição, o mestrinho pega os seus asseclas lá da assembleia e diz, o amazonino vai ser o prefeito, ninguém tinha visto o amazonino em campanha, em lugar nenhum, o amazonino, eu conheço o amazonino de jovem, o amazonino adorava ir para o shake e a mulherada toda era apaixonada por ele, porque ele era um negão muito do seu gato, sabe? E todo mundo queria dançar com ele, eu até, isso ele está me devendo, ele nunca me tirou para dançar, e eu ficava uma arara, porque ele era bonito mesmo, ele era charmoso, e, mas, depois que a gente se formou, ele foi cuidar da vida dele como empresário, e ninguém via amazonino metido em política, muito menos na campanha do mestrinho, e aí aparece como prefeito indicado, como o candidato indicado pelo governador que a Assembleia tinha que referendar, aí, novamente, se manifestou o espírito da casa, e tal. Bom, o problema é o seguinte, eu dei uma declaração, errei, ainda, porque como presidente da casa não deveria ter feito, dizendo que o processo estava errado, que não podia haver imposição, e que o governador pelo menos reunisse com a bancada e apresentasse nomes, alternativas, e etc, e etc. A classe política entendeu isso como se eu estivesse contra a indicação, não, eu estava contra a maneira como ela estava sendo colocada. E aí, deu quase empate, foi a diferença de um voto, e os idiotas meteram na cabeça que eu votei no Amazonino. Porque tu não precisava votar, porque como presidente da Assembleia... Mas, óbvio, o presidente não vota, mas sabe que puxa saco político é a pior raça que tem, né? Chegaram, saíram correndo em disparada para o Palácio, olha, se não fôssemos nós, o Amazonino não seria prefeito, porque a deputada Bete Azizi votou nele. Aí, saiu uma notinha idiota no jornal, aí, no dia seguinte, eu dei uma entrevista, né, disse, além de puxar saco, são burros, porque o presidente só vota quando há empate, e não houve empate, ele perdeu por um voto. e você sabe que por causa dessa fofoca, o Amazonino que não saía da minha casa, que gostava de namorar a turma toda da praça, e que a gente saía, fazíamos até algumas noitadas juntos, a turma toda, ele é mais velho do que eu, mas a gente ia no bolo. E aí, deixou de falar comigo, porque a inteligência dele falhou nessa hora. Ele não se apercebeu que na contagem dos votos, ele ganhou por um. Então, eu não podia ter votado. Mas, quando a fofoca é bem feita, o Ulisse Guimarães dizia que quando a fofoca é bem feita, nem a revista, a capa da revista Times consegue reverter. ele dizia isso. Bete, pulando a história, você concorre depois em 86, você... Fui a única mulher, não, eu e a Eunice Miquiles ganhamos para... Deputada Federal. Para Deputada Federal, para Constituinte. Você foi deputada Constituinte e depois se relege ainda para mais um mandato. Mais um mandato. Pelo PDT, Jair. Pelo PDT, porque o PSB era um partido muito pequeno e não tinha quadros então eu era a única parlamentar do PSB e isso criava muitos problemas para você... Viabilizar eleitoralmente, consciente eleitoral e outras questões. E fazer o teu trabalho parlamentar, porque você precisa ter uma bancada. E aí, como eu apoiava a candidatura do Brizola desde que cheguei, desde, desde, desde jovem, eu sempre fui apaixonada pelo Brizola e o PSB queria apoiar o Lula. Eu disse, então aqui a gente se separa. Eu cumpri com o meu acordo. Eu disse que ficaria no partido até terminar a Constituinte. Até logo, muito obrigada, mas eu vou sair do partido, vou ficar sem partido. E vim para cá às minhas expensas fazer a campanha do Brizola. Claro que teve poucos votos, porque ele não era muito conhecido no Norte, mas eu gastei do meu dinheiro para fazer a campanha do Brizola. E só entrei no PDT depois dele ter perdido as eleições. Tanto que ele fez uma recepção em Brasília para me homenagear dizendo que isso era um comportamento raro nos políticos, que os políticos só fazem, só batem palma para se beneficiar e não batem palma para o perdedor, só batem palma para o vencedor. Bete, tempo concluindo. Uma boa coisa de Manaus, o que Manaus tem de bom hoje e o que Manaus tem de ruim hoje? Bom, o que Manaus tem de muito ruim hoje é a política. Pior do que a política, só a falta de árvores na cidade que torna Manaus uma cidade insuportável para se sobreviver no verão. Eu comparo essa falta de visão administrativa e ambiental de todos os prefeitos que já passaram, que já morreram, os que ainda estão por vir. Eu não sei por que essa turma tem ódio de verde, porque ao invés deles plantarem árvores, eles derrubam, eles não cuidam, eles não, plantam palmeira, pelo amor de Deus, eu nunca vi palmeira da sombra. Palmeira é para cidades de beira-mar, que tem mar, que tem beira-rio. Nós aqui precisamos de árvores, de copas, que é para refrescar a cidade, diminuir a temperatura. Então, eu acho que a política é a mesma coisa. A política hoje, ela não tem higiene com o meio ambiente. Entendi. E de bom? Manaus tem de bom hoje? O que Manaus tem de bom é o povo. Com algumas exceções. Porque também, se for unanimidade, aí já vira burrice, né? Existe a banda boa do povo de Manaus, mas existe a banda podre também. Qual é a banda podre? A banda podre é aquela que vende o voto. A banda podre é aquela que se deixa corromper por políticos que estão, que são como assaltantes altamente categorizados, requintados, que não usam mais nem o dinheiro que é para comprar o voto. Já usa cartão eletrônico, sabe? Já usa meios sofisticados. porque a gente fazia campanha em cima de caminhonete com boca de som conversando com o povo. Hoje, as campanhas são milionárias. Até dos falsos socialistas, comunistas e não sei mais, istas, que eram todos pobres, de repente, começam a fazer campanhas milionárias, bilionárias. Mas, de onde veio esse dinheiro? Isso a história vai contar. Bete, muito obrigado. A você que nos assiste, hoje concluímos o nosso décimo programa com Bete Azizi. Uma fantástica história que você pode curtir nesta quarta-feira e com reprise do domingo. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau, 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 tchau.